Pessoal, análise super rápida aqui para vocês, eu estou indo para o aeroporto daqui a pouquinho, então a correria é absurda aqui, mas amanhã espero que esteja normalizado, amanhã na parte da tarde. Então vamos lá, últimos dias aí, peço paciência para vocês. Vamos ver o Bitcoin então que está corrigindo aqui, pessoal. Então foi buscar aqui a região dos 66.500 dólares, teve agora uma correção, e essa correção não parece muito boa aqui não, vou comentar para vocês sobre isso, por que ela não está muito boa e quais são as zonas de suporte que a gente tem para o Bitcoin. Porque é o seguinte, pessoal, Bitcoin, na minha opinião, começar a perder os 60.000 dólares fica complicado. Eu espero que o Bitcoin não perca a região dos 60.000 dólares, começa a ficar difícil mesmo, a região de 382 aqui agora. Então tomem cuidado, eu vou mostrar para vocês os suportes aqui agora, fica até o final do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para apoiar os conteúdos do canal. Pessoal, quanto mais visualizações, mais likes estiver aqui, mais frequente eu faço vídeo para vocês, tá bom? Se você quiser que eu faça vídeo onde eu estiver aqui, posso fazer até pelo celular, tá? Se tiver que ter, tem gente interessada a ver isso, eu vou estar fazendo conteúdo para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, olha só. Bitcoin, pessoal, ele teve um probleminha aqui nessa correção aqui, olha só. A gente teve queda, a gente teve aumento do Open Interest nessa correção aqui, ó. Inclusive, pessoal, o problema maior que eu estou vendo aqui agora é o seguinte, ó. A gente está vendo que o Bitcoin está perdendo uma zona importante de volume, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é essa zona aqui, ó. Dessa subida toda que a gente teve com o Bitcoin, olha só, desse fundo aqui, né, até o topo, a gente teve, a gente vê que o volume principal é essa região aqui agora, a região dos 63.200 dólares, que é exatamente onde o Bitcoin está segurando, pessoal, tá? Começar a perder essa zona fica complicado. A gente já deixou um candle de volume aqui, ó, embaixo, ó. Esse é o problema todo aqui para o Bitcoin. Perceba que esse candle de volume aqui agora, exatamente esse candle aqui, ó, ele foi perdido, ó. Então, agora serve como uma resistência, a gente está tendo aumento de Open Interest na queda também. Olha só o problema aqui no Bitcoin, né? Então, esse aumento de Open Interest aqui na queda, ó, pessoal, isso aqui é um problema, tá bom? Ou seja, o pessoal está tentando comprar, tentando se expor lá na região de topo, né? Então, é perigoso, pessoal. Comentei para vocês que a gente está agora aqui em ganância, não é o momento de você querer ficar, né, comprando Bitcoin lá naquela região, tá bom? Mas a zona importantíssima que eu considero aqui, que é a região dos 60 mil dólares, acredito que é uma região interessante para vocês fazerem uma exposição aí, quem está de fora, tá bom? Até a região dos 58, tá, pessoal? O 58 é o limite aqui do direito para o Bitcoin, tá? Não adianta querer botar stop, é... Em termos de stop aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Essa zona aqui dos 58, tá? Deixa eu mostrar aqui do High Block primeiro aqui, ó. O High Block tem as zonas do Open Interest, tá? Olha só o problema todo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui no curto prazo, sete dias, que a gente acabou caindo com... deixando a gente presa acima. Olha só como prendeu gente aqui na região dos 64, ó. 64 mil e 400 prendeu gente aqui agora o Bitcoin, tá bom? Então isso aqui vai ser uma resistência no momento, pessoal, tá? Então com gente presa gera liquidez mais abaixo. Então a gente tem liquidez do Bitcoin formado aqui agora nessa região dos 60 mil dólares. Então nos 60 mil dólares temos liquidez, tá bom? E depois lá nos 57, tá? Mas começar a perder os 60 seria péssimo para o Bitcoin, tá? Lembre-se que essa região aqui, pessoal, aqui dos 52, 51, a gente também tem o gap lá da SME, tá? Então o Bitcoin começar a perder, na minha opinião, aqui os 57, não precisa querer estopar além disso, tá bom? Eu acho que é essa zona aqui no máximo que você pode segurar o Bitcoin. Por isso que eu não tive meus tops. Meus tops ainda estão lá na região dos 55 mil e 500, mas eu já realizei lucro nesse trade aqui, tá? Lembre-se que a gente estava aqui comprando nessa região aqui dos 53, tá? Eu avisei bastante tempo sobre essa zona, que é uma zona de interesse. Mas agora, na minha opinião, 60 mil dólares é o suporte que a gente tem, tá? E se começar a perder os 57, 58, que seria péssimo para o Bitcoin, que é só as últimas zonas que a gente tem de open interest aqui agora, suporte que a gente tem em Bitcoin. Vou mostrar vocês de novo aqui, ó, nesse indicador do High Block, que é o melhor indicador que tem. Tá? As zonas aqui dos 58 aqui, pessoal, são os últimos suportes. Até um pouquinho mais aqui dos 56, tá bom? Por isso meu stop está aqui ainda nos 55, tá? Mas, de novo, eu realizei lucro e vou tentar me expor de novo aqui na região dos 60 mil dólares, que é uma região que eu considero que o Bitcoin deve segurar, não perder aqui os 57. Começar a perder os 57 seria péssimo realmente o Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, eu considero que isso aqui agora é um fundo. Essa região aqui a gente tem como um fundo para o Bitcoin, ó. Tá? Então, aqui é uma região de fundo. Aqui temos uma outra região. Podemos buscar mais uma base por aqui, ó, até os 60 mil dólares para fazer esse rompimento. Então, eu estou apostando, por enquanto, que o Bitcoin faz esse rompimento, mas pega essa liquidez um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, tá? Então, essa região que tem que ficar de olho. Em termos de ordem aqui, pessoal, não temos as coisas, mas temos aqui uns embalas interessantes nessa região dos 61, ó. Depois, só na região dos 58, tá bom? Então, eu acho que quem está de fora, vale a pena aqui a região dos 60 mil dólares se expor aqui nessa região, tá? Vale a pena como vai ser com buscar aqui. Esse pessoal do Open Inter tem que perder aqui, cair fora da operação, porque senão fica difícil. Tá bom? E stops abaixo aqui dos 57, pelo menos. Meus stops continuam nos 55, mas, de novo, eu realizei lucro e provavelmente eu vou aqui, agora vou montar posições, abrir posições, novas posições na região dos 60 mil dólares, para ver se o Bitcoin faz esse rompimento, continua essa alta aí. Lembrando que a gente tem liquidez acima também aqui na região dos 69, ó. Então, Amazon aqui é interessante, beleza? Pessoal, eu acho que é isso, tá? Olha só, o problema todo é o seguinte, é que a SP500 também está mostrando fraqueza aqui agora nessa região, então tem o risco todo de formar aqui, se começar a perder essa região aqui dos 5600 pontos, fica complicado, tá? Para a SP500. Então, fiquem de olho na SP500 aí, pessoal, porque a coisa não está muito boa, né? Beleza? Então, tem que prestar atenção, mas o Bitcoin, eu acho que não perder nos 57 ali, está safe, tá? Mas, por enquanto, meus stops estão nos 55.500, porque eu estou em viagem ainda, tá? Mas, provavelmente, amanhã eu vou atualizar vocês aí sobre o que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin, mais detalhes aí, porque com as viagens fica difícil ver o mercado no dia a dia aqui, pessoal, fica complicado, tá bom? Galera, eu acho que é isso, tá? Não deixe me acompanhar também no Instagram, porque eu vou abrir caixinha de perguntas lá, tentar responder para vocês no aeroporto, né? A gente vai viajando aqui agora, foi uma correria enorme para mim esses últimos dias aí, aproveitei também para fazer um pouquinho, passear um pouquinho esses últimos dias aí, mas eu vou abrir caixinha de perguntas, e hoje à tarde vai ter o Paulo falando também, às três horas o Paulo vai falar também, vai ser bem na hora do meu voo, então eu vou perder essa fala ao vivo, mas eu vou ver, provavelmente, o replay aí e comento para vocês, tá bom? Então é isso, meus amigos, basicamente o que eu tenho para vocês aí, só que essa zona, bastante suporte aqui até a região dos 60, ó, muitos suportes do Pinterest aqui, conforme eu mostro vocês bastante sobre isso, tá? Então para mim, essa aqui é a zona importante do Bitcoin não perder, tá bom? Porque, pessoal, começar a perder, por isso meus tops aqui, ó, meus tops estão abaixo de R$55.500, tá? Começar a perder R$55.500 fica difícil aqui para o Bitcoin, tá bom? Mas eu acho que aqui é uma zona interessante para se expor, aqui temos gente presa, ó, como a gente prendeu aqui gente nessa região, ó, tá? Então a gente presa, vai da liquidez mais abaixo, pode pegar esse suporte e fazer o rompimento para cima, estou apostando que a gente faz o rompimento, tá? Buscar a liquidez acima aí dos 69, 60, 70 mil dólares, que é a região que a gente vai ter bastante resistência, tá bom? Vamos lá, vamos ver se o Bitcoin vai ter força, estou torcendo para isso aqui também, tá? Apostando nisso nesse momento, colocando meu dinheiro a risco aqui, tá, pessoal? Então vamos ver o que acontece, amanhã atualizo vocês aí por volta das 4, 5 horas da tarde, hoje de manhã não vou conseguir, vamos ver, tá bom? Não prometo ainda, mas vamos tentar. Beleza? Então é isso, pessoal, não esqueça de deixar esse like para apoiar, que é extremamente importante e a gente se vê aí na próxima. Abraço! E aí